Da um endereço estrada da saudade Caminhozinho tranquilo Vai lá pra dentro Só me conta que no meio do caminho Tem uma água minando Mas acontece isso ai ó Olha o estado do... Desde 11 horas da noite tentando desatolar esse carro Olha o carro atolado Roda de trás suspensa Graças ao nosso amigo Waze Só botando a boa E várias pessoas já ficaram atoladas por aqui já Então agora veio uma melhor forma Puxa essa ai Essa criança Que eu to vendo aqui só de máquina O maquinário joga aqui Puxa ele só pela frente É isso Puxa É mega atoliano Vejo o beiro é fácil Aí Aí eu só pense Puxa Por isso pra desatolar aquele carro Vamos nessa Passei por 10 fazendas 30 cabeças de gado Até o Pantaná Até o Pantaná Mato-Grescense Já cheguei nessa porra Não cheguei numa... Num lugar de internet Não funciona por nada Mas não é essa Só brasileiro Não desistiu Tô Quase 8 horas já caminhando Vem nessa Uma luta Entendeu? Quando ele tava correndo tem que ter alguma coisa Tem mais estrada pra caminhar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais cabeça de gado Não tem mais nada Porra Os bichos que do nada se mexem Fogam Daqui a pouco aparece uma sapitada Desabilização zero Desabilização zero Puxa a boca O GPS bota Só o Waze mesmo Pra nos proporcionar esses momentos aí Vamos nessa Vamos nessa família Quartou, Quartou Coisa linda Quartou Porra Caralho Vamos chupar cabra ali Um bagulho doido ali Vamos nessa À espera de um milagre O pessoal tá ficando quente Eles vão ter que pisar nessas merda de vaca pra refrescar Então é isso aí família Depois de andar Quase dez horas Quase dez horas Consecutivo Tô brincando Depois de andar bastante Consegui achar esse abençoado de Deus ali Então Tira lá O carrinho Com tratorzinho Tratorzinho Com motor de Opala Quatro cilindros Da Ford Que raridade Que raridade Aí ó Ó bichão É Esse aqui é um valente Esse aí é um valente Ó Olha A gente que vai tirar a viatura lá Ó Ford Paranas Original da Ford também Ó Outrozinho de Opala Um tanquezinho tá aqui dentro Tô 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 Gostando De 양ilha Essa Hora Tô 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 Eu Tô 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 A novela ainda não acabou, mas vai dar tudo certo, o nome de Jesus já deu tudo certo. Nenhum trator só dá pra uma pessoa, mais uma hora e quinze, voltando agora de marcha adentro mais uns 4km, o carro de hoje está pago, é isso aí, só bora. Tirar o carrinho de lá, aí, ficou pra trás, agora outro mocado, só bora, observação, quase só de medir o tênis, já bati umas 10 vezes já pra tirar a lama de costada de ontem. O pai, eu meto no caminho, desesperando o arco metropolitano, cheio de ciladas. Só bora, a ferradura de cavalo, a galera com a torre de cilada, lá pra tomada, cabeça de cilada. Chegando no arco, logo ali, logo ali. Agora, bora, bora. O que vamos? O dia hoje tá gostosinho, só hoje tá gostosinho pra fazer um rádio. Coisa olhando. E, e. Tá assim, abençoado. Meu Deus, fui. Segundo o nosso amigo, o Waze, aí. Falou que tinha um caminhozinho que era só fazer o retorno aqui, embaixo do arco metropolitano. E saía na cara do gol. Descendo pro Rio novamente. Um doito, uma hora da manhã. Como é que você vai imaginar uma situação dessa? Aí. Está aí, velho. Esse aqui, ó. Desistiu de passar e ficou no meio do caminho, ó. Desistiu de tacar fogo no carro. A gente não deu a dor de cabeça que teve. Aí. Vem, volta aí, ó. Vai lá com o antropolitano. Aí. Aí desistiu. Fazer a travessia. E asfaltado, tá? Aí, ó. Asfaltadinho. Você aparece o asfalto aqui, ó. Chega ali, ó. Você dá de cara com o lago. Pântano. Aí. Ó o asfalto. A maravilha aqui do outro lado. O Waze não mostra isso. Ó o asfalto acaba. Vou se dar de cara com o quê? Com o pântanozinho aqui. A gente tem que fazer esse caminho aqui, ó. Na volta. Aí. Acabou o asfalto. Olha o arco aqui em cima. Acabou o asfalto. A noise não mostra. Tem uma hora da manhã, tudo escuro. Nenhum poste na rua. Vai ver o quê? O que você consegue enxergar? Muita gente faz esse caminho aqui, ó. Olha aí. Marca de roda de carro. Muita gente fica atolada. Muita gente vai até reto. Achando que dá pra ir, ó. Olha o quê que tem ali, ó. Só encontra isso ali. Mais nada. Agora imagina ficar aqui, ó. Uma, duas horas da manhã. Como todo mundo passando lá na estrada, lá em cima. E você? Parado e guiçado. Atolado. É. Achando de vida de Ubermode. Ubermode não, meu. Olha, etapa concluída. Afinal, já era com sucesso, ó. Já sabe, pessoal, que vier pra Japeri, ó. Estrada. Estrada da saudade. Não passem por aqui, ó. Afinal, a gente tem essa surpresa aí, ó. Só que na família do Messias aí, ó. Homem de Deus aí, servo de Deus. Com essa máquina potente aí. Conseguiu tirar a gente aí, beirando o arco metropolitano. Etapa concluída. Valeu, galera. Até o próximo aí. Fui. Obrigadão. Valeu.